Boa tarde a todos, vamos a lei complementar número 67 de 2005, que é referente ao Estatuto do Magistério Público de Cajamar, tá? Vamos ver como que funciona lá o Estatuto para Professores e Todos da Área da Educação de Cajamar, ok? Vamos lá? É uma lei complementar, tá bom? Vamos lá, começa aqui. Da carreira do Magistério Público Municipal de Cajamar. Vejam, a carreira do Magistério Municipal tem como princípios a profissionalização que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação profissional com remuneração com digna e condições adequadas ao trabalho. Então, eles têm lá um plano de carreira para o magistério, né? Para os profissionais da educação, sempre oferecendo formação continuada, ok? A valorização do desempenho profissional. Então, aumenta o salário, envolve plano de carreira, né? E as progressões e promoções periódicas. Então, conforme a pessoa passa no concurso, ela entra, depois que passa do estágio probatório, ela vai ter os aumentos, as evoluções, né? E conta também, tanto os títulos que entregam para a evolução, graduação, pós-graduação, cursos, como o desempenho profissional. Se é um profissional que não falta, não chega atrasado, enfim. Quadro de carreiras do Magistério é organizado da seguinte forma. Então, lá em Cajamar, eles têm. A classe docente, eles têm professores de educação básica 1 e educação infantil, professor de educação básica 1 e ensino fundamental, que é o PEB. PEB 1, que eles chamam, pode dar aula no ensino fundamental de primeiro ao quinto, assim como pré-escola 4 e 5 anos, tá? Então, presta um concurso de PEB 1, pode dar aula no infantil de 4 e 5 anos e no fundamental de primeiro ao quinto ano. Aí tem o PEB 2, né? No caso, o ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono. Tem professor de artes, tem professor de educação infantil e tem o PDI. O PDI são aqueles professores que dão aula só para creche, 0 a 3 anos, tá bom? Então, por exemplo, nesse concurso público de Cajamar, tem vaga para PEB 1, que é o infantil e o fundamental junto. Tem vaga para PDI, que é o professor de educação infantil só para creche e tem outros concursos aí, tá? Fora a classe dos docentes, tem a classe do suporte pedagógico. Quem são, quem é o suporte pedagógico de Cajamar? O diretor de escola, o assistente de direção, o assessor pedagógico, o assistente pedagógico, o supervisor. São as pessoas que não são diretamente sala de aula, mas que fazem parte do suporte, tá? Então, diretor, vice, o coordenador, supervisor, são quem fazem parte desse suporte pedagógico, ok? Aí vocês têm, aqui no caso, como não é concurso para supervisor, a gente não vai focar, tá bom? Mas as áreas de atuação em Cajamar, o supervisor pedagógico, assistente de direção, o assistente pedagógico, né? No caso, é que faz parte aí, assessor pedagógico. Formas de entrar em Cajamar é concurso público, tá? Concurso público de provas e títulos aí. Para exercer uma carreira do magistério, precisa prestar o concurso, é o que vocês estão fazendo, ok? A gente só vai focar no que é de vocês mesmo, ok? Vamos lá. A jornada de trabalho é em Cajamar, ok? Então, tem a jornada. O professor pode prestar o concurso e trabalhar 25 horas semanais, sendo 20 em sala de aula e 5 fora da sala de aula. Esse concurso, por exemplo, que vocês vão prestar, 25 horas. Se for PEB 1, tá? 25 horas se for PEB 1, 20 em sala de aula e 5 fora. Se for PDI, que é creche, já são 30 horas direto, tá? 30 horas. São 5 horas a mais quem é PDI, que é o professor de desenvolvimento infantil. Ok? Vamos lá. Aqui não é pra vocês, por isso que eu tô pulando. Deixa eu focar aqui. Só no que realmente... Vocês têm direito a licenças e afastamentos conforme a legislação, né? Não podemos esquecer. Não é descontado nada se for atestado médico, se for provado, não é descontado nada, ok? Os integrantes do quadro no magistério poderão ser licenciados e ou afastados, que não sejam conflitantes com a lei complementar. Então, também pode afastar sem nenhum prejuízo de salário, se for frequentar cursos de mestrado e doutorado, então não é descontado, né? Cursos de pós-graduação, participar de congressos, tá? Então, assim, eles dão esse afastamento para o funcionário que quer estudar, né? Fazer um mestrado, um doutorado, sem prejuízo, tá bom? Vamos lá. Bom, todos os funcionários têm direito a 30 dias de férias, tá? Normalmente, as férias equivalem ao mês de janeiro, 30 dias. O recesso, normalmente, são 15 dias em julho, tá? Conforme o calendário escolar aí, ok? Tem direito à aposentadoria, tem direito a tratamento do plano técnico pedagógico, tem direito a fazer os cursos que eles oferecem, receber o auxílio, se vocês publicam, né? Algum trabalho, algum livro didático ou técnico científico, tem direito a receber um auxílio por essa publicação, então é bem, bem extenso. Vamos ver aqui, ó. Acúmulo de cargo, não só em Cajamar, mas isso já está na Constituição Federal, tá? Pode acumular cargo de professor, pode ter dois cargos de professor, ou um de professor com técnico. Área da saúde, vocês sabem que tem, né? Mas aqui a gente tá focando na área da educação, então tem direito, sim, a acúmulo de cargo, desde que não bata os horários, né? Tem direito, ok? Então, assim, o plano de carreira do magistério, ele é parecido com todos os outros, né? De outros municípios, não muda muito, tá? Não muda muito. Então, as funções dos quadros e requisitos, a gente só vai ver o de vocês, tá? Porque aqui vocês têm o assistente de direção, o assessor pedagógico, o assistente pedagógico, o supervisor. No caso de vocês, vocês estão prestando pra professor, por isso que a gente não vai entrar nesse daqui, tá? É só uma lei complementar aí.